Olá! Eu gosto de soccer! É, dá um pouco de treino pra você... Tá bem! É, então... Peraí! 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 Tem que ver! Não, vai fazer assim! A luz vai vir pra nossa cara! Vai tá debatendo com aqui! Tá! Então! Hoje a gente veio mostrar pra vocês... É, nossas roupas... Pra gente sair! A maioria das roupas que a gente sai... A maioria das roupas que a gente sai... A maioria nos incomoda um pouco... A maioria a gente tem só porque... Depois a gente vai doar... Essas coisas... Então, bora lá! E não ligue então os barulhos, tá bom? Mas já vão deixando o seu like... Se inscrevendo no meu canal... Que fica super legal! Compartilhe também... Esse vídeo com seus amigos ou com a sua família... E bora lá pro vídeo! Então, sua primeira roupa é essa... Que a gente tá usando... Que no caso é um vestido, tá bom? Um vestido! Olha aqui a sangue dele... Que eu subi... E eu tô usando shorts bobagem... Então também... Eu tô usando shorts bobagem... Porque até eu... Recomendo... É... É... Bem de pé! Não tem pra ver direito, né? Mas tudo bem... É, então bora... Vamos pegar o próximo! Gente, esse é o nosso guarda-roupa... A gente prometeu que gravar o vídeo... Agora a gente vai gravar! Não se espalhar! Até porque... Nem tá um pouquinho bagunçado... E vamos ver aqui pelas voadas... Olha aqui... Essa é a roupa... A gente tem todas as roupas iguais... Então tipo... A gente vai mostrar uma... Porque... Pra que mostrar as duas... Se elas são iguais... Olha... Boa legal, né gente? Olha aqui atrás... Primeiro... É gente... É uma camiseta... Que dá muito calor, tá bom gente? Não... Desculpem as voadas, tá bom? É... E ela... É muito linda... Aqui também, ó... Fica bem legal... Fica tipo um bagadinho... Legal, né? Achei... Demais! Não liga pelas voadas... Porque... Tem gente aqui... Eu vou pegar a outra... Próxima! Essa daí... É um... Não, você tá mostrando... Ao contrário... É a outra... É... Essa daqui... Dá muito calor... A maioria das nossas... Parece... De... Zebra... Parece... É... E ela tem aqui... Esses... Nozinhos... Porque se você quiser dar um... Dar um laço... Aí fica bem bonito... É... Pra você ficar andando com o laço... E até parece que tá mostrando as costas atrás... Mas... É... Não mostra... É... Não mostra... Ela é uma blusinha mesmo... Só uma blusinha... Não é um vestido... Por final... A gente vai mostrar os nossos vestidos... Próxima! Só os nossos vestidos são bonitos... Próxima! Próximo! Próximo! Essa daí... É um... É tipo macacão... Só que não... É tipo... Aqui tem um babadinho... Tem aquele outro macacão... E ele... Tem... As pernas... Próximo! Nós temos essa rosa... Essa rosa... Que tem aqui... Uma coisa que tem aí... Fica assim... Tem também um amarelo... É... Que é o meu... Não solta! E ela é uma blusa... Próximo! Vestido! Vestido! Esse é o vestido... Que é de bolinhas... Que é de bolinhas... Que é de bolinhas... Que atrás... Você bota um laço aqui ó... Que fica maravilhosa! Próximo! E último... Olha! É esse daqui! Tem pompomzinho... Ele é lindo! E tchau! E tchau! Deixa o like e se inscrevam!